Uau, uau, pessoal, eu chamo-me Lobozy! Saindo da árvore, só pensar em brincar Com uma calda curtida, não para de saltar Uau, uau, Lobozy, 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 uau, uau Encher sua amiga, vive para construir Tudo ela força para nos divertir Uau, uau, Lobozy, 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 uau, uau Agora chega a faltar mais um bom amigo De tudo ele sabe e conta contigo Uau, uau, Lobozy, 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 uau, uau Os três amigos, muito te vais rir Uau, uau, Lobozy, 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 uau, uau Entra neste mundo e não vais querer sair Uau, uau, Lobozy, 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 uau, uau Uau, 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 uau Uau! Uau, 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 uau E aí